ест prepare-se para se defender Selecione o seu herói. HAHAHAHAHAHA FALFUL EISILIA EISILIA ANGEL I SHOULD BE SO STILL HATE I WAS IN CUID FOR THE HAPPIN' MASH WITH THE HARPY SPALL LIGHT I Os adversários atacaram em 30 segundos. Sim, eu estava contra você. Oh, eu estava contra você. Eu estava contra você. Eu estava contra você. Eu literalmente pedi-o para ir para a Tanks e, tipo, shut-o. Eu estava contra você. Depois dessa partida, tá? Agora é hora de falar. Ele continua falando sobre o meu soldiê-o quando eu tenho uma game na Sola esse ano, ele não entendeu a informação, então é não o seu problema. Eu estou contra você. Eu estou contra você. Eu estou contra você. Obrigado. Eu estou contra você, amigos. Eu estou contra você. Eu estou contra você. Eu estou contra você. Eu estou contra você. Não me engano, eu não me engano. Deixa eu, Chau. Você está aliado? Fácil, eu já tinha um golpe. Eu estou aqui na frente. Eu tenho um golpe. Eu tenho um golpe. Vou pegar! ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL A caixa chegou ao ponto de controle. Capitão Amaro, pronto para os serviços. A caixa chegou ao ponto de controle. 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 O que é isso? Eu não posso matar a gente... Não podemos matar a gente. Preciso de cura! O que é isso? O que é isso? De nada a gente não vai. Preciso de cura! Minha habilidade suprema tá carregando! Ó, gostei de um, digamos que foi melhor. Ninguém pode ter cuidado? T rideen! T registrar tá?" 比be嘛, com certeza que se pode ter cuidado. Deixa eu ver o rar com supermúsiliana... Rbiliram do real no final... Eu não gosto de dinheiro ali. Ele não gosta pessoal mesmo. Veram se não importa. Olha לח,íveмотри! Não, 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 não. Sem um tempo de volta Tome, vamos lá! Tome a dave! Mas não, vamos ver! Isso era doente! Eu não tenho aqui! Vamos lá! Vamos lá! Eu perdi o maluco A primeira, out-of-cless. C'mere, c'mere. C'estume, isso é por dentro. V-dil. E aí? O que é o que é? O que é? É um... É um... É um... Oh meu Deus, ele é um trianqueiro. É um... Eu acho que... Nós deveríamos ter vindo... Eu não sei onde você vai, então, Hanzo. Eu entendi que você tem um pick, mas... Eu entendi que você tem um pick, mas... Eu entendi que você tem um... Doida! Minha game had trolled... It's literally 4 hip to her. 0 a 2 I mean... You say that, but... E aí E aí E aí E aí E aí